Não saí da dieta desde que fiz minha cirurgia. Tô no hospital de novo pra ver o doutor Nau e descobrir se eu atingir minha meta de perda de peso. Tudo bem, Liz. Você está pesando 177 quilos. Perdeu 23 quilos. Isso é excelente. Tudo bem, qualquer coisa aviso. Estou feliz com o progresso da Liz. Acho que ela está indo bem e sei que vamos fazê-la dar alguns passos aqui em breve. No mês passado, consegui ficar de pé e dar um passo sozinha. Pela primeira vez em muito tempo. E desde que consegui fazer isso, tenho conseguido seguir em frente na minha jornada. E agora consigo usar meu andador pra sair da cama e me locomover. Com todo esse meu progresso, perdendo mais de 158 quilos e tirando um grande linfedema da minha perna, eu vejo que eu me esforcei pra ficar o mais ativa possível. Mas agora eu tô limitada por outra grande massa de linfedema na minha perna. Meu objetivo é conseguir que ela seja tirada o quanto antes. Porque isso tá me impedindo de fazer muitas coisas. Quando eu tô me movendo, ela fica pendurada na minha perna. É doloroso demais quando tento me mexer. Isso tá me atrapalhando. Tô me esforçando muito pra quando eu voltar a ver o doutor Nau, eu ter perdido peso bastante pra ele me aprovar pra cirurgia. Mas eu sei que ele vai ficar impressionado quando eu me vi chegar andando pela primeira vez na minha consulta. Hoje eu tô indo à clínica do doutor Nau pra uma consulta. Tô animada pra mostrar pro doutor o meu progresso. Quero ficar bem bonita pra mostrar pra ele o quanto eu tô indo bem e espero receber a aprovação pra ter o meu último linfedema removido. Tô a todo vapor pra chegar onde eu preciso esse ano. E o meu próximo passo pra chegar lá é remover meu linfedema. Pra eu poder andar ainda melhor e fazer mais coisas. Tô ansiosa pra isso. Oi, querida. Oi, mãe. O que foi? A tia Bunny vem me buscar daqui a pouquinho. Ela tá se preparando pra me levar pra minha consulta com o doutor Nau hoje. Essa é a primeira vez que nós vamos ao consultório dele, porque na maior parte do tempo eu costumava ver ele no hospital. Ah, sim. É. Sei. É. E eu tô até empolgada. Eu vou conseguir subir na balança hoje pela primeira vez. É. É. Oi, Liz. Oi, tia. Tudo bem? Eu tô... Está pronta? Eu já tô pronta. Minha bolsa tá aí. Tudo bem. Vambora. Vamos lá. Eu vou andar até a porta. E aí eu não sei se eu vou conseguir descer a rampa. Sei lá. Tchau. Até, mãe. Eu sei que essa viagem não vai ser fácil. É a primeira vez em muitos anos que eu não entro num carro. Nem sei quanto tempo faz, provavelmente mais de dez anos. Você tá indo bem, Liz. Eu sei que vai ser preciso um pouco de empenho e esforço da minha parte pra fazer isso, mas eu tô pronta. Muito bem. O pé tá escorregando. Um, dois, três. Assim tá bom. Certeza? Agora eu tô na clínica do doutor Nau pra uma consulta. Elizabeth Evans? A última vez que eu fiz uma pesagem foi há dois meses. É o juizu. E o doutor Nau disse que eu deveria estar perdendo pelo menos dez quilos por mês. Se eu estiver andando na linha, eu devo ter perdido pelo menos dezoito quilos pra ficar abaixo dos cento e quarenta e oito hoje. Uf, como assim? Não é quanto eu esperava, mas ainda tô indo na direção certa. E tô feliz por isso. Só espero que, apesar de não ter atingido a minha meta, o doutor Nau ainda acha que é o suficiente pra eu fazer a cirurgia do linfedema. E eu sei que assim que eu fizer, eu vou conseguir fazer ainda mais coisas e progredir ainda mais. Só respire. Não tenha pressa e respire. Acho que acabei me esforçando demais. Só preciso recuperar o fôlego. Não tenha um ataque de pânico, Liz, porque você não tem o seu remédio aqui. Eu preciso de uma cadeira. Eu tenho que sentar. Pronto. Tá bom, só tem que ver se ela tá travada. Eu tô completamente esgotada e sem energia. E tô decepcionada por não andar esse último pedaço com o meu andador. Eu vou andando agora. Consegue? Consigo. Mas eu tô aqui. Eu vim até a clínica sem ninguém me carregar. E eu espero que o doutor Nau veja isso e fique orgulhoso de mim. Oi, Liz. Oi, doutor Nau. Olá. Como vocês estão? Bem, obrigada. Vejo que está se levantando e andando. Conseguiu sair da cama, não? Ah, é. Bom, isso é ótimo. Agora eu consigo sair da cama. Consegue fazer muito mais agora? É. Eu consigo andar um pouco mais agora. Eu não ando muito tempo, mas eu tô me movimentando um pouco mais. Estou orgulhoso de você. Sabia que conseguiria. Isso é ótimo. Mas, infelizmente, a perda de peso não foi tão boa, porque nos últimos dois meses só perdeu 12 quilos. Como vai a sua dieta? A dieta tá indo bem. Eu não consigo comer muito, mas eu continuo ainda sem fritura, sem gordura. Como assim não consegue comer muito? Essa é a ideia da cirurgia. Eu sei. Exatamente. Eu sei disso. Eu tô comendo coisas saudáveis, legumes e esse tipo de coisa. Tudo bem, mas ainda está comendo muitas vezes, porque devia estar perdendo um mínimo de 9 quilos por mês. Precisa diminuir a frequência com que come e belisca, mesmo que sejam alimentos saudáveis. Está bem? Ok. Tudo bem. E como está a sua perna? E essas massas? As massas do linfedema que você tem na perna? Essa aqui, como o senhor pode ver, ela tá pra baixo, fica pendurada, porque tá... Posso dar uma olhada nisso? Uhum. Levanta o vestido pra ele poder ver. É, fica pendurado. Certo. Tudo bem. Então essa é a massa, ela fica pendurada aqui. Uhum. É isso. Tudo bem, certo. Uhum. Estou vendo. E quanto é esse lado? Desse lado ainda tem uma massa pequena, mas já diminuiu bastante. Tá bom. Tudo bem, precisamos remover isso. Mas você precisa ser mais proativa pra perder mais um pouco de peso. Se fizer isso e ficar abaixo dos 136, posso aprovar a remoção disso. E vou ajudá-la pra que tenha mais mobilidade e possa andar um pouco melhor. Parece bom? Tá bom. Tudo bem, Liz. Você chegou muito longe e estou orgulhoso do seu progresso. Então continue se esforçando muito e se precisar de alguma coisa antes disso, me ligue. Tudo bem. No geral, acho que a Liz está indo bem, mas vamos ver como ela se sai nos próximos meses. Ela parece muito motivada agora e a remoção daquele grande linfedema que ela ainda tem na perna deve motivá-la ainda mais. E se ela continuar se esforçando, vamos conseguir fazê-la alcançar o objetivo e começar a ser tão ativa quanto ela quer ser em breve. Fiquei um pouco desanimada por ainda não receber a aprovação para a remoção do linfedema. Mas pelo menos sei que eu estou mais perto agora. E eu pude mostrar ao doutor Nau que eu consigo. É bom fazer isso e ouvi-lo dizer que está orgulhoso de mim. Mas o meu foco agora é diminuir a frequência com que eu estou comendo e tentar ajustar a minha dieta ainda mais para eu ter certeza que eu vou ficar na linha. Porque eu quero muito que o meu linfedema seja removido o mais rápido possível. Eu vou me esforçar para atingir esse objetivo e chegar a menos de 136 quilos nos próximos dois meses. E aí E aí O que é isso?